Mais um movimento do forró Ainda mais simples que da aula anterior Que é só uma abertura A gente vai fazer essa abertura completa E vai ter um giro simples e voltar Como é que faz isso? A abertura a gente abriu um pouco na aula anterior Só que agora a gente deixa a cama na postura Com o passe aberto, pega a mão dela Agora sobe à esquerda Gira e volta na base Um de novo Abriu Outro lado Girou Voltou E acabou Ok? Tchau Tchau Tchau